Amorim, quanto tempo vocês vão analisar a reforma administrativa da abertura? A abertura prestou hoje, o prefeito prestou hoje para a Câmara e vocês vão analisar em quanto tempo, você acredita? Qual o prazo? Pode ser pra ti que vai ser muito fácil analisar, apesar que ela não foi protocolada ainda. Não, não foi protocolada ainda? É, não sei, agora não tive resposta, mas sim. Prazo é 45 dias, né? Assim pra... 15 dias. Só que na próxima seleção, o voto é a eleição das comissões permanentes. Ah, são as comissões... Quando é que vão ser eleitas as comissões permanentes? Ou vão ser... não é eleito, vai ser escolhidas? São eleitas. Ah, são eleitas no voto. São quantas comissões? Quatro comissões. Quatro? Justiça, saúde, saúde e saúde. Perfeito. E... Amorim, como é que você analisa esse gesto de dar uma chave pra vocês, né? Do elevador privativo lá pra o gabinete do efeito, uma vaga de estacionamento, assim que vocês já eram escorraçados da prefeitura e hoje vocês são bem-vindos. Como vocês analisam? Eu queria outra chave da prefeitura, não, a chave da primeira garagem, do elevador. Quais são os gestos? O projeto eu acho interessante, mostra que, mesmo que eles podem ser independentes, mostra essa harmonia. Isso é importante, porque o processo foi meio desgastado, desgraçado, né? Então, isso vai, vai dar muita despedida, você vai dar muita despedida, e isso continua. Claro. E acho que seja respeitado, abusado, a população. Porque muitos dos projetos não interessam a população. Amorito, você é do presidente, mas você vai apresentar como vereador alguns projetos de lei, algumas indicações suas, pessoais? Não sei, concedida. Concedida. Só não vou ter tribunal hoje, porque o secretário esqueceu de me inscrever. Mas eu ia falar e cumpri as respostas, fui denúncia que eu fiz, no ano passado, e veio a resposta do secretário de nada. Quais são as respostas? A calculização de um carro, da saúde, do funcionário, do Petran, do dia... Isso foi no segundo semestre do ano passado. Foi. É. E aí? Chegou a resposta. Qual a resposta? Eu vou ler isso na tribuna, né? Na próxima quarta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira também foi funcionado na Cidade de Obras, fazendo uma reforma no apartamento do Pobrassol. Sim, essa história. De maquinário, de automóvel, também recebeu a resposta. Quarta-feira está na tribuna. Poder fiscalizar tudo para a área. E o que vai denunciar que em falta, não foi necessário. Perfeito.